Eu tô achando que você vai cair Não, tem que ir com o joelho no outro quadrado No quadrado onde você botou a outra tapa Isso Ai não, vai pra frente Isso, 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 isso Ah é, agora senta Isso, pode soltar com as mãos Senta Vai, senta É Não, mas você não pode seguir, fica de pé, pai É melhor você pegar o pau e levantar ele Eita Eu tô Ai, Jesus, olha a baleia Ai, Jesus, olha a baleia Ai, baleia Ai, baleia Ai, o cadê falta ali Hãhel Não tem Eita Eita